Olá, galera, novamente aqui no canal para fazer outro react, mas deixa eu começar Primeira inscrição do meu canal de react Só vai e confere Para a gente bater a meta de 1k Estamos 1k, então confere o que moçou que eu lancei E se gostar, escreve lá Para a gente bater essa meta Vamos aqui para o canal novamente Do psicologia dos animes Izagi O gênio da adaptação E do egoísta É que é óbvio, né Ele é o protagonista, então ele tem que ser o cara Que chama a atenção Que entra na mente das pessoas E deixa aquele Caraca, preciso superar Ele é esse cara Vamos ver aqui o que o psicologia dos animes Vai trazer do Izagi O gênio da adaptação A arte e a vida É um reajuste Constante Ao nosso Em torno Aí, ó Ocasura Kazukakuzu Eu sou o Rafael, psicólogo E eu sou egoísta Afinal, eu quero que sempre meu time ganhe Psicólogo egoísta Hoje a reflexão é sobre Izagi e Yoshi Tem spoiler da primeira temporada de Blue Lock Vamos lá Izagi Até onde devemos ir para atingir o objetivo O que devemos sacrificar Temas reverberados nesse anime de Blue Lock Que é um anime sobre esporte Mais especificamente sobre futebol Mas ele não segue a mesma linha tranquila de Haikyuu e Kuroko Ele mostra uma situação do esporte De forma mais agressiva É tipo um jogo zoraio de futebol Convenhamos Kuroko também não é Esses calmezinhos não Os caras entram numa zona lá Que meu filho Os caras ficam B10 É tipo Metavisão Que está tendo aí A metavisão que o Izagi tem Corrinho tem E dentre outras pessoas tem aí Essa parada de egoísmo aí De uma zora também Existe um pouco no Kuroko Os caras entram na zona e já era Papai A história gira em torno de Izagi Ele é um jogador de futebol Mais especificamente um centroavante Para quem não sabe O centroavante é o camisa 9 de um time Estatisticamente é o jogador que mais faz gol E logo na primeira cena do anime Izagi que é um atacante Está prestes a fazer um gol Porém aparece um companheiro de time dele Mas bem posicionado Mas Izagi Apesar de ser atacante Ele parece muito um meio atacante Um cara que arma jogada Que dá passe para gol Essas coisas assim Eu não vejo ele como um atacante Para fazer gol mal Eu vejo ele como um cara Construtor a lei Seria muito massa Se ele fosse para essa função No Broloca Mas vamos ver aqui Nesse momento Ele se lembra da frase De que futebol se joga com 11 Confia nos seus colegas de equipe E com isso ele toca para o seu companheiro Porém o seu companheiro acaba errando o chute A bola bate na trave E no McFlurry over Mountaineer Ai você me quebra né Propaganda agora Pera aí Voltamos a ativa Papai No ataque O time adversário faz o gol No final do jogo A culpa não é colocada em Izagi Ou em qualquer outra pessoa O técnico parabeniza seus jogadores Porém o Izagi vê de uma outra forma Ele vê apenas como um time Que não conseguiu atingir o seu objetivo Não tinha lado bom naquela situação Logo nesse primeiro episódio Vemos as inseguranças do personagem Que começa a questionar o seu próprio valor Como um jogador de futebol Que tem como um grande objetivo Jogar uma copa do mundo pelo Japão Só que aí vai ocorrer uma grande mudança Na vida desse personagem Porque Blue Lock direciona a atenção Para como o ambiente influencia a gente Por mais que a maioria das pessoas goste De pensar em si mesmas Como sendo indivíduos únicos Na realidade Nós seres humanos Somos seres sociais E por uma questão de coesão de grupo As pessoas são evolutivamente Levadas a se encaixar Isso geralmente significa Copiar as ações dos outros Olhar para o grupo Ao decidir como pensar ou se comportar Ou fazer o que é esperado Com base em normas sociais Amplamente aceitas Embora muitas vezes não ditas O conceito de coesão de grupo Vai ser posto à prova no Izagi Após esse evento Ele entra em um momento de reflexão Começa a questionar o valor de si mesmo E o que será dele no futuro Até ele receber uma carta Convocando ele para uma espécie de seletiva Nesse momento que entra o Ego Ego é o nome de um personagem Um casta talentos Que busca encontrar o melhor atacante Da história do Japão Ele recruta Izagi E outros 299 atacantes Para participar de um processo seletivo Chamado de Blue Lock Onde ele vai filtrar Desses 299 O melhor centroavante possível Apenas um Os outros que sobrarem Terão que desistir do sonho De jogar na seleção do Japão O objetivo desse programa É para que a seleção japonesa Finalmente tenha um centroavante De classe mundial Já era hora né E a grande filosofia desse projeto E por isso que esse anime é diferente De Haikyuu, Kuroko E outros animes de esporte É criar ou encontrar aquele jogador Mais egoísta possível Ego mostra a frase de Eric Cantona E Pelé Que indicavam algum grau de egocentrismo Por parte deles Izagi poderia não entrar nesse projeto Mas ele escolhe entrar Nesse momento ele começa a ser moldado Pelo ambiente ao seu redor David Royo, Arona Conduziu um estudo na Universidade de Leicester Que lança um ponto sobre essa percepção Nesse experimento envolveu sujeitos Jogando um jogo com duas ações possíveis Uma egoísta e imoral E outra menos lucrativa Mais moral O jogo foi jogado em duas configurações diferentes No primeiro Cada jogador era pago exclusivamente Com base em sua ação No segundo Os jogadores recebiam um pequeno bônus adicional Se sua ação fosse idêntica A escolhida pela maioria dos jogadores Assim os jogadores na segunda configuração Foram induzidos à conformidade Surpreendentemente Os jogadores do segundo grupo Agiram em média menos moralmente Mas na verdade não é tão surpreendente assim Se a conformidade nos empurraria ou não Para um comportamento mais moral Depende como esperamos Que os outros se comportem em uma determinada situação Muitos dos jogadores ali Poderiam muito bem apenas terem entrado nesse projeto Por esse fenômeno da conformidade Izagi no começo não concorda com essa filosofia Visto que ele sempre foi ensinado Que o futebol é um esporte coletivo Sem muito espaço para individualidades Porém logo no primeiro teste Ele se torna responsável Por tirar um jogador da competição O que indicaria também Retirar dessa pessoa Todas as chances que ela tinha De jogar na seleção japonesa um dia Izagi parece estar em uma jornada Onde ele vai se transformando no processo À medida que o tempo vai passando Eu ficava me perguntando sobre isso Se ele estava encontrando o seu verdadeiro eu Ou se apenas ele estava se conformando E sendo influenciado pelo ambiente O ambiente que pregava o egoísmo o tempo inteiro E o fato é que é um pouco dos dois O impacto do ambiente é tão determinante na gente Que o pesquisador James Foller e seus colegas Descobriram em um estudo Que se um amigo seu se tornar obeso Você tem 45% de chance a mais De ganhar peso também Isso nos próximos 2 a 4 anos E olha só Se um amigo de um amigo seu também Acabar engordando Você tem uma chance de 20% Que isso aconteça também Então talvez se você esteja em um ambiente Onde as pessoas são reforçadas Por serem egoístas E você entende que Então deve ser por isso Que eu tomei gordinho Na moral, viu Essa pesquisa aí é maluca Mas tem coerência A minha prova viva sou eu Na moral Esse é o caminho Existe uma grande chance De você se tornar egoísta também Nesse estudo Eles abrangeram mais de 3 décadas Ou seja Eles foram capazes de mostrar Uma relação real De causa e efeito Entre amigos individuais E amigos de amigos E relação com ganho de peso Enquanto os pesquisadores Procuravam uma variedade de explicações O mais provável Parece ser justamente As normas Ou seja Se o seu amigo está com sobrepeso E o amigo de um amigo seu também Sua percepção sobre o seu próprio corpo Pode acabar mudando de acordo E foram encontrados estudos semelhantes a isso Com relação ao tabagismo E também a níveis de felicidade O ambiente muda bastante A percepção de uma pessoa E alguém na mesma circunstância Que os personagens da história Poderiam ser impactados também Ou seja Não somos a média Das 5 pessoas que mais convivemos Mas sim a média De todas as pessoas Ao nosso redor Que convivemos E aí de novo O que tem ao redor De cada personagem Que está no projeto Blue Lock O egoísmo É uma razão pela qual As folhas de uma árvore Mudam de cor no outono É um sinal visual De que ela está se adaptando Ao seu entorno Preparando-se para o que está por vir A mesma lógica funciona pra gente A mesma lógica funciona pro Isaac Só que não somos Uma espécie egoísta por natureza As crianças são sensíveis À justiça Desde uma idade muito precoce Por exemplo Se você der a dois irmãos Números diferentes de biscoitos Aquele que receber menos Provavelmente fará um ajuste Vai tentar dividir de forma igual Não lembro de fazer isso não Mas tudo bem Crianças muito pequenas Entre 3 e 6 anos de idade São altamente sensíveis Às preocupações com a igualdade Olha que curioso Quando crescemos Não é que perdemos a capacidade De sermos altruístas Mas é que procuramos ajudar os outros Geralmente quando já estamos mais seguros Alocamos primeiro as nossas necessidades E depois vemos a do outro O que o anime de Blue Lock Quer passar na verdade É que você como atacante Precisa assumir responsabilidades E riscos E ser egoísta o máximo possível Faz algum sentido nesse caso Visto que teoricamente Você é o melhor finalizador no campo Consequentemente um chute tem maior Proabilidade de ser acertado Se aquele que chutou É um centroavante E é nesse dilema que o Isaac vive O egoísmo em Blue Lock No final de tudo É priorizar o time É uma questão paradoxal As provas e desafios Que aparecem no mundo de Blue Lock Acabam por tender levar as pessoas A se tornarem mais egoístas Assim como algumas situações Podem deixar a gente mais egocêntrico O estresse por exemplo Pode te deixar mais egoísta Em um estudo pedir aos participantes Que doassem para várias instituições De caridade Antes e depois De passar por uma situação de estresse social Para simular as consequências Da maioria dos atos altruístas No mundo real As doações nesse experimento Tiveram consequências reais Os participantes receberam 20 euros E puderam ficar com qualquer dinheiro Que decidissem não doar No estudo foi descoberto que Embora mantendo o dinheiro E sendo egoísta literalmente Valesse a pena A maioria dos participantes Estava disposta A apoiar causas de caridade No entanto Depois que os participantes Foram expostos ao estresse social Como acontece em Blue Lock Suas respostas biológicas ao estresse Conforme capturado em níveis aumentados Do hormônio do estresse cortisol Estavam negativamente ligados A sua generosidade Ou seja Respostas mais altas do estresse corporal Diminuíram o altruísmo Lembrando que nem todos Foram afetados pelo estresse Da mesma maneira Assim como acontece no Blue Lock O ambiente de Blue Lock É extremamente estressante O que poderia tornar Algumas pessoas ali Mais egoístas A suscetibilidade dos participantes Ao hormônio do estresse cortisol Estava relacionada A sua capacidade de entender Os estados mentais internos dos outros Como suas necessidades Crenças objetivas Ou pontos de vista Essa habilidade é por vezes Referida como mentalização Ou teoria da mente E está positivamente relacionada Com comportamentos altruístas E vemos o Izagi aparentar Perder meio que a empatia E esse comportamento altruísta Ao longo do anime Izagi tem várias inseguranças Quando ele enfrenta a Leon Primeira equipe O time dele perde 5 a 1 Nesse momento ele percebe Que está atrás dos outros Ele se questiona Se serve para ser um centroavante Porém com o decorrer do anime Vamos percebendo que O que ele mais quer de fato É se tornar um grande centroavante Mesmo que ele tenha que deixar para trás Ou destruir Como ele mesmo fala O seu eu interior Tudo em prol de querer vencer Ele é inclusive chamado ali De gênio da adaptação Charles Darwin Considerava a adaptabilidade Como a habilidade humana Mais importante Ele cita que Não é a mais forte das espécies Que sobrevive Nem a mais inteligente E sim a mais adaptável A mudança Ou seja Além de ser influenciado Pelo ambiente Izagi vai se adaptando As novas fases do jogo As pessoas e as circunstâncias E não apenas ele que vive esse dilema Mas sim todos os seus outros adversários Alguns mais Outros menos Mas todos em algum momento Querem se destacar E ser egoísta nesse caso Ajudaria O ego fala justamente isso Que o que eles estavam fazendo Já era isso Fazer parte do projeto Ganhar ou perder É como se Pelo fato de você estar praticando Um esporte De alguma forma Você está praticando egoísmo Entre aspas Afinal Você está se colocando Em primeiro lugar Frente aos adversários Teoricamente As competições Tem a indesejável qualidade De ser um jogo De soma zero Ou seja Para que você ganhe Outro tem que perder No projeto de Blue Lock Os jogadores terão que trabalhar juntos Em muitos momentos Mas em outras circunstâncias Eles terão que ir contra Essas mesmas pessoas Izagi vai descobrindo Um egoísmo Que nem ele mesmo sabia que tinha Tudo isso aliado A absurda vontade dele De vencer E de se adaptar Chegando a ponto De ele se considerar O destruidor de sonhos Curiosamente Quase tudo na nossa vida Envolve competição Até mesmo A busca humana pelo amor Não é livre de competição Psicólogos evolucionistas Vão dizer que a competitividade É um traço biológico Que coevoluiu Com a necessidade básica De sobrevivência Izagi começa a gostar De ver as expressões Das outras pessoas De derrota Ele fica ali se perguntando Se é um cara mau Por pensar dessa forma Visto que para ele Ver os outros perdendo A expressão de derrota Era algo prazeroso para ele Ou seja Izagi é uma mistura clara Do conceito gene e ambiente E sim O ambiente tem um impacto gigantesco Sobre nós Pode moldar E influenciar absurdamente Nossas decisões E nossa personalidade Voltarei aqui no futuro Para falar do Izagi novamente E entender sobre o que o egoísmo Acabou significando para ele A competição não é a única Forma dominante da natureza Ela é rivalizada também Pela cooperação Cooperação levou o ser humano Muito longe também Os seres humanos Sobreviveram não apenas Competindo Mas cooperando Nas palavras de Bertrand Russell A única coisa que redimirá A humanidade É a cooperação Vamos ver se isso vai ser A chave também em Blue Lock Vamos ver se isso vai funcionar No Izagi Izagi sim Foi moldado pelo ambiente Que potencializou mais ainda Sua vontade de ser o melhor De vencer Por isso observe o seu ambiente principal Que são as pessoas ao seu redor Quer você queira ou não Elas estão impactando sua vida Na dúvida Quanto mais percebermos O quanto nosso ambiente Impacta a gente Melhor conseguiremos Ter controle sobre as variáveis Em volta disso Afinal Uma coisa que eu aprendi Ao longo da vida É que temos muito pouco controle Sobre nosso comportamento No geral E que por isso Que o ambiente Quase sempre Vence Curta Se inscreva E compartilhe É apenas o começo De veras Interessante Psicologia Do egoísta Protagonista Gênio Da adaptação Uma cena Foda do Izagi Quando ele faz O último gol E onze pessoas Não pode mais Realizar Se sonho De ser um jogador De futebol Ele fala Eu acabei De destruir Onze sonhos Aí você pensa Que ele vai falar Puxa Pela personalidade Do personagem Caraca Eu destruí onze sonhos De uma pessoa Não sei o que Não sei o que Não Ele vai falar Que se sente Bem Cara Com isso É muito fora Essa cena Que ele fala Eu acabei De destruir onze sonhos De pessoas Mas eu me sinto bem Caraca Foda Demais O Izagi Imitou Né Assim O Izagi Imitou E não esquece Primeira inscrição No meu canal De Rap Malacofere Da Clã Fãs Clã Moral Conferindo Porque estamos Rumo a meta De um K Então Só vai Se inscreve lá Valeu E até o próximo vídeo